E aí E aí E aí E aí E aí Salve salve galera sejam todos bem-vindo ao segundo episódio aí no modo carreira FIFA 20 com Sunderland esse é o segundo episódio era Bora lá eu coloquei uns jogadores em observação aqui e alguns outros na lista de transferência aqui galera como vocês podem ver tô só esperando chegar o relatório deles para nós poder tá dando uma olhada quem pode contratar quem não pode Como vocês podem ver são todos a maioria são promissores e e tem a idade entre 17 até uns 25 anos bora lá agora vamos vamos avançar aqui já já eu volto em é nós Voltamos aí galera acabamos de receber uma oferta de transferência para um jogador nosso aí ó Hayden Mcguerr de 33 anos over dele é 72 agora 33 anos vai cair o over geral dele a gente pode tá conseguindo entre 1.450.000 a 2.150.000 né Vamos 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 negociar isso aí vamos tentar tirar 2.000.000 aí mano para ajudar a gente Bora lá vamos negociar Mas é vamos negociar é e aí meu parceiro firmeza seja bem-vindo aí meu escritório aí Só vamos beleza Estão oferecendo 1.750.000 Estão oferecendo 1.750.000 Estão perguntando se eu concordo Vamos lá Vamos ajustar o valor de transferência aqui Vamos pedir 2.300.000 Vamos ver o que eles falam Vamos enviar a oferta Bora lá Aí eles querem 1.950.000 hein Ó Vamos dar uma contra-oferta Ajustar Ó Vou pedir 2.200.000.000 Vamos ver se eles aceitam 2.000.000 Ah galera Eu vou aceitar 2.000.000 Bora lá Tá aí Aceitamos aí 2.000.000 Pode tá chegando aí por Os cofres do Sunderland Vamos lá Galera recebemos mais uma oferta aqui De transferência Pelo O Mac Guirardin Agora pelo O Fenebar Tá oferecendo 1.950.000 Vamos negociar aqui Vamos tentar tirar 2.500.000.000 Se eles aceitarem Tamo junto E aí E aí gatão Seja bem vindo hein Você é bonitão hein tio Vamos lá Senta aí no banquinho aí Vamos negociar Tá Eles querem pagar 1.950.000 Vamos ajustar aqui Vamos colocar 2.500.000 Vamos ver se eles aceitam Ah no Kiss Beleza Vai com Deus então Vamos jogar com Nosso uniforme tradicional E eles com azul Simbora hein galera Lendário 4 minutos Tempo bom Pra cima deles Sunderland Beleza Simbora Vai começar o jogo hein Thiago Leif Thiago Leif Caio Ribeiro aí no Na narração do jogo aí Tamo junto Jeraco tá chegando no No canal Dá até deixar o like Pra fortalecer cada vez mais Nosso canal aí E tá se inscrevendo Eu agradeço Muito obrigado hein A participação de todos Tamo junto E bora pro jogo hein Ibstal Contra Sunderland Essa é a escalação aí ó Vamos ver o que traz pra nós esse jogo aí Os cara vem com 3 zagueiras hein Só vamos Só vamos Vai começar o jogo Segunda rodada Pela terceira divisão do campeonato inglês Simbora Pra cima deles Sunderland Vamos Vamos Calma Boa Boa Aqui ó Isso Não trabalha a bola Esse cara que tem que correr Bolão 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 Pegou o goleiro Nossa velho Quase que eu faço o gol Já logo na Primeiro lance no ataque Vamos Os cara vem como? Com um toque de bola Tremendo Boa goleiro Boa Um toque de bola Opção Não Aí não Valeu Simbora Ganhou Boa Meu zagueiro Meu lateral Certinho mano Só não dá espaço Boa meu zagueiro Contra-ataque Vamos Ah não Para de correr mano Fica parado esperando o posicionamento Boa goleiro Boa defesaça goleiro Mano Fiquei em choque agora hein Bela defesa hein goleiro Descanteio para os caras hein Os caras estão melhor na Melhor em campo hein Ó fora Beleza Simbora Inverteu Inverteu Só vamos Boa bola Bolão Vamos Vamos que dá Pode fazer Tá goleiro Pegou mano Boa Isso ai time Não Essa bola mano Acerta o passe velho Vamos acertar o passe Aí Aí Ô meus Atacantes Posiciona certo Vamos Esse cara tem um toque de bola ferrado hein Boa goleiro Boa goleiro Tá em casa Vamos Sai jogando Aqui Bolão Não acerta o passe velho É goleiro Ai goleiro Nossa Briga Briga de foice As O atacante não tá ganhando uma hein Boa Boa zagueiro Aí ó Fim do primeiro tempo galera 0x0 Tá complicado hein Tá complicado esse jogo Olha lá Vamos dar o início ao segundo tempo aí Vamos ver se melhora o time Senti uma falta do meio de campo vindo buscar a bola aqui ó Não tem uma ó Humm se essa bola passa Vamo Tá em casa Tá em casa Boa Só vai tiozão Ganha Ah ganha essa bola aí no corpo velho Bora Ó Ó Ó Ó Bom Ó Vamos meu time Ó Tá todo mundo recuado velho Ih ó Ah, se essa bola passa Foi mal, foi mal Errei o passe Já tinha até passado Só vai Pra fazer Ganhou aí Boa, agora pra fazer Pra fora Mano E o técnico brabo Ganhou aí, ó Isso Ah, mas é pra ganhar Pra ficar com a bola com nós, mano Boa, galera Vamos, sai jogando Jogar sério, velho É nossa Vamos jogar sério, mano Passa lá Meu Deus Dá opção ali, ó Ninguém dá opção no meio Isso Vamos Ah Ô, atacante Atacante lerdo Ganhou aí, filho Vamos Aí, ó Isso Ó a bola que o cara me dá, mano No meio da área Tira Pra fora Fazer uma substituição aqui Acho que tá lá em cima Não tem, ó O time é recuadíssimo, mano Fim de jogo, galera Zero a zero Segundo jogo Empatou um zero a zero Ninguém criou Mas tá valendo Voltamos aí, galera No dia de jogo aí, ó Vamos jogar contra o Forest Forest G Não sei que time esse É... Pela Copa Primeira rodada aí Da Copa FA Cup Aí, ó Mas aí Antes a gente vai ver As notícias As notícias aqui Relatório final Chegou um relatório final Sobre vários jogadores Aí, ó Ampadu Holter Paulinho Lianco Patrick Cutrone Gilmore Doze Dozel Cussis Moise King Kohler E... Massengo Aí, galera E vendemos, ó Vendemos o... McGeer Pro... Pro Monterrey Por 2 milhões E a diretoria Adicionou 1 milhão e 500 Aí, nas transferências Aí Com isso, galera Vamos tentar trazer Uns reforços aí Pro... Pro Sandler Eu acho que eu vou Começar com o goleiro Vamos aqui tentar Negociar com... Com... Com o Benfica Aqui a contratação Dos Vilar A gente pode Tá trazendo ele Por 1 milhão e 200 A 1 milhão e 700 Vamos lá Vamos negociar Beleza E aí Firmeza, tranquila Vamos propor transferência Vamos colocar... A gente tem 7 milhões Pra gastar em transferência, hein Colocar 1 milhão Vamos ver se eles aceitam Beleza Aceitaram de primeira Tamo junto, hein Obrigado, hein Filhote Vamos aí negociar Agora o contrato Vai vir pra ser goleiro Titular, hein Nosso goleiro Já é... Já é veterano Já Bora lá Seja bem-vindo aí, hein Rapaz Senta aí Vamos aí Negociar aí a situação Ele quer ser importante Beleza Aceito Ele quer 5 anos de contrato Aceitável Meu cliente não pensa em incluir Uma multa rescisória Beleza Aceito Agora Vamos negociar o salário Ele ganhou em 200 Vamos pagar a mesma coisa pra ele 1 em 200 Eles querem 1 em 200 11 mil de luva E 8 mil sem sofrer gols Ele Eu vou negociar aqui Vou fazer uma contraproposta Remover bônus E pagar os 11 mil de luva O que vocês acham? Beleza Aceitável Tá aí, galera Fechamos o contrato com Os Vilar É um novo goleiro aí Bora pro jogo, galera Sim, bora Vamos jogar com Uniforme alternativo Vamos bora jogar com uniforme Uniforme 2 Eles com 1 Bora lá, galera Jogando em casa, hein Lendário 4 minutos Vamos jogar Tempo Chuvoso Estreia de Vilar Só vamos Bora pro jogo Voltamos, galerinha Bora pro jogo Carabao Cup Com a narração de Thiago Leifert Caio Ribeiro Simbora pro jogo, hein Carabao Cup aí, mano Nossa estreia pela Copa Só vamos, hein, galera Tá aí os jogadores Perfilado Aê Vamos que vamos Começa o jogo Simbora Vamos Boa Isso Os caras tão recuados, hein Não, lateral É pra tocar Lateral Ó Agora Só tocando Bate Bela defesa Bela defesa do goleiro Valeu, valeu, valeu Primeiro lance de ataque Aí, mano Tem que acertar o gol, mano Vambora Tá maduro o gol Bateu 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 Que chute ridículo Simbora Ganhou no meio Vamos Vamos Essa é a nossa Vamos, a gente precisa de fazer um gol, mano Fazer um gol pra Pra dar tranquilidade no elenco Vamos A opção lá, ó Não, mano Ai Esses atacantes lento Ah, que isso, mano Vamos acertar esse passe, velho Pô, meu Deus do céu, velho Boa, Zvilar Boa Isso aí, minha zaga Vamos Contra-ataque Porque ninguém passou ainda Já era pra ter corrido já, filhão Aí, ó Pate pro gol Goleiro defendeu Tá valendo, tá valendo O gol tá maduro, hein Nossa, o goleiro pegou, mano Ah, pegou na barreira Vamos começar o jogo Vamos trabalhar o jogo Vai, filhão Ah, mano Fica esperando a bola no pé, velho Ganhou aí, ó Nossa Os caras estão todos fechados, mano Só vamos Já fez, gente? Que isso Boa roubada Bateu Valeu Valeu, valeu Ah, o goleiro dos caras Tá mitando, mano Vamos Bora Vamos tentar a jogadinha ensaiada aqui Fim de primeiro tempo Bora pro jogo Mano, mais um 0x0, velho Bora lá Bora pro jogo Acima dele, senhora dela Boa 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 Que pena que ele não tá com a face atualizada, né, mano Ó os caras chegando Os caras já chegaram já No perigo Esvila Esvila de novo Boa Vamos Cadê que tu não correu? Vamos Vamos Pra fazer? Perdeu Não acredito, como pode Perder um gol desse Olha Meu Deus Preciso de um atacante Deixa nos comentários Dicas de atacante Tamo junto Já já vou tirar o power Tá cansado Não, mano Assim não Acerta aquele passe certo Certinho Nossa, velho Tá morto, hein Boa Monstro Vamos Ah Toca logo, velho Já tinha tocado Aqui, ó Vamos Não Era pra tu passar Filho Ganhou Isso Boa Meu Deus Ganhamos Ganhamos aí, ó Contra-ataque Só vai Chuta 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 Filho Uma hora Um ano Pra dominar Vai Carro Carro Os caras Não saem da posição Mano Agora Pega lá Tá lá É Sunderland Gol, mano Pega Boa Boa Caraca Martelamos Martelamos Os caras Tudo recuado Golaço Vamos tirar o power Colocar o Lepter Salvamos Boa What's More A gente Precisa Contratar Mais uns Carinha Mano Toque de bola Isso aí Vamos Boa Boa Zagueiro Vamos fazer uma substituição Aqui Rápido Esse cara Cansou Tirar o Skull Sei lá Como é o nome dele Skull And Colocar Deixa eu ver Aqui Colocar esse cara Aqui Pra jogar Estrear ele um pouco E E o green Bora lá Acabando o jogo É só pra ganhar tempo Mesmo Tira 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 Boa Nossa Se eu ganho essa bola Boa Vitória Vitória Só vamos Sander 1x0 Tranquilo Bora lá 1x0 Sofrido Galera Voltamos aí Vamos tentar Contratar o Gilmore O O Meio campo Promissor Do Chelsea Vamos aí Trocar uma ideia Com o Lampa Ele vale 1200 Vamos negociar Vamos propor Uma transferência Aqui De 1 em Colocar 1 em 200 Vai Vamos enviar a oferta Aceita aí Tiozão Eles ficarem Em 300 Encontrar a oferta Ajustar o valor Vou continuar Com 1 em 200 Beleza Valeu Lampa Por ter aceitado Mais uma promessa Chegando aí Galera Gilmore Vamos lá Vamos negociar o contrato Seja bem vindo Minha criança Sente-se Simbora Ele ganha 7300 Ele Promessa Promessa Crucial Importante E agora Vou colocar Importante Ele aceitou Beleza 5 anos 5 anos De contrato Ele É isso Que eles Queriam Discordar De multa Salário Vamos oferecer Os 7300 Que o Chelsea Estava pagando Olha o que eles falam Ele aceitou Beleza Galera Gilmore É um novo Contratado Galera Deixa nos comentários Dicas de Jogadores Pelas pontas Tamo junto Brigadão Vamos tentar A contratação De Ampadu Um zagueiro Pode jogar De volante Também Ele vale 1.600.000 2.000.000 Nós leva ele Vamos lá Negociar Bora lá Vai Senta aí Galerinha Vamos trocar Uma ideia Vamos lá Ele vale Até Oferecer 2.000.000 Vamos lá Logo de cara Beleza Aceitaram De cara 2.000.000 Ampadu Tá chegando Vamos lá Negociar Vamos negociar O salário E aí Chega aí Galera Sejam todos Bem-vindos Aí Sentei na cadeira Do pai E aí Ampadu Firmeza Vai ser importante Mano Ampadu É o melhor Mano Ó Essa cara Beleza Aceitou Importante 5 anos É isso Que eles queriam Discordo Salário Vou oferecer Os 4.000 Vamos lá Vamos enviar Vamos ver Se eles aceitam Beleza Proposta justa Seja bem-vindo Ampadu 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 Galerinha Voltamos Aí No dia do jogo Agora vamos participar De uma coletiva Rápida Aqui Vamos lá Após o clube Comprar O Ampadu Do Leipzig A torcida Está ansiosa Para vê-lo O que você espera Da estreia de Ampadu Ele fará Ele fará bem Ao clube Próxima pergunta O que você espera Da estreia de Svilar Mesma fita Ele vai fará bem Ele fará bem Para o clube Próxima Ah É a mesma pergunta Das outras Duas Atrás É fazer bem Também ao clube Obrigado a todos Aí Foi galera Bem galerinha Chegamos aqui Dia do jogo Aqui contra o Portmouth Simbora Vamos jogar Com o uniforme Principal E eles com Alternativo Salvamos Galera Vamos jogar Em casa Lendário 4 minutos Nublado Salvamos Estreia de Ampadu E Gilmore E Svilar Pela terceira divisão Bora para o jogo Salvamos Jogão Pelo campeonato Bora lá Vai começar O grande jogo Jogo aqui pela terceira divisão Sunderland E Portmouth Sunderland Simbora Entrada dos jogadores Aê Torcida compareceu Em peso Só vamos Espero sair com a vitória Tá aí os jogadores Bora Aí tá aí a escalação Do Sunderland Estreia de Ampadu Svilar E Gilmore Pelo time titular Bora lá E Começa o jogo Tocou errado Ah não Já fez Falta Boa Boa bola Nossa bolão Pra fazer Pra fazer Nossa que defesa Do goleiro Ah Tava impedido Nossa Que passe Veio Olha O goleiro pegou Beleza Mãe Tô gostando da formação Até agora Vamos Não abriu Ah Pênalti Fora da área Fora da área Tomara que seja Fora da área Véi Nossa Fora da área Pensei que era Pênalti Tira Ah Goleiro Olha o gol Que nós tomou Que isso Até o Thiago Life Bugou Tá valendo Galera Vamos lá Ah Vamos acertar O passe Né mano Nas costas Toda hora Boa Vila Bateu Pegou O goleiro Ah Mas tem que acertar Um chute Véi Ah Não acredito Mano Ah Que isso Véi Travou Travou Certinho A zagueira Dos caras Véi Boa Marcação Marcação Boa Vila Não Entreguei A paçoca Boa Meu zagueiro Toda hora Mano Boa Ampadu Ah Vamos acertar O passe Time Toda hora Nas costas Mano Eita Time Vamos 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 Boa Domina Essa bola No meio Vamos 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 Até o final Já fez Juiz Falta Não foi Os caras Estão em choque Que gol bobo Que nós tomou Mano Bora Pro jogo Vamos Agora Arrumar Contra-ataque Ah Que isso Zagueiro Atacante Oh Mano Tem corpo Não Mano Essa é Nossa Aqui Filho Ai Meu Deus Meu Deus Do céu Tá tudo Correndo Todo mundo Correndo Errado Pra fazer Levote Não O corte Era pra trás Valeu Valeu Vai Fazer Hum O goleiro pegou Mano Chutou no meio do gol Nossa Se eu tomo Essa bola Ah Ameaçou Correr E não Correu Que isso Vamos Hum Quase Dá Certo Vamos Ganhar Aí Véi O time Não tá Ganhando Uma bola Véi Vamos Apadu Ganha Essa bola Aí Apadu Colocar O Sem Minhão Esse atacante Véi Esse atacante Tá morto Mano Perdendo Todas No corpo Nem parece Que tem A altura Que tem Pra fazer Pega Bora Sanderla Tá lá Empatamos Aqui é Sanderla Simbora Vamo Vamo Que vamo Mano Golaço Golaço Só vamo Mano Boa Gol Out Vamo 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 Tentar Vamo Tentar Virar O jogo Boa Svilla Ganha aí Nossa, ninguém ganha de cabeça do meu time Boa Svilla Acabou Fim de jogo, galera Empatamos Jogão, jogão Tomamos um gol bobo De lance de falta, mas A valendo Simbora Vamos para a entrevista Pós-jogo Galerinha, eu queria estar agradecendo A participação de todos Muito obrigado Pela participação de vocês Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E tamo junto Obrigado aí Pela participação de todos E fui